Primeiro livro russo de leitura, de Liev Tolstoy, esta é uma fábula intitulada O Lobo e a Velha. Um lobo faminto procurava uma presa. Na ponta de uma aldeia, ele ouviu um menino chorando dentro de uma esbá, que é uma dessas casas dos camponeses. Enquanto uma velha dizia, se não parar de chorar, vou dar você para o lobo. O lobo parou e ficou esperando a hora em que iam lhe dar o menino. Aí anoiteceu. Ele continuou a esperar e a ouvir. A velha disse outra vez, não chore bebezinho, não vou dar você para o lobo. Assim que o lobo chegar, vamos matá-lo. O lobo pensou, pelo visto aqui falam uma coisa e fazem outra. E foi embora da aldeia.